Olá viajantes! Estamos hoje aqui no Outback para provar os novos lançamentos e vamos mostrar tudo para vocês Aquela coroa de costela tem muita coisa nova, hambúrguer então a gente vai mostrar tudinho e aí 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 é recheado com mac and cheese e aí em volta é uma coroa de costela mac and cheese e costela desfiado em cima também o mac and cheese vamos experimentar vou experimentar esse macarrão aqui primeiro eu nunca tinha comido mac and cheese do Outback vamos ver bom? tá bom? tá bom aqui ó gostoso humm o macarrão eu não curti tanto tem gosto de que amor? tem gostinho de bunda gostinho de bunda na verdade o cheiro é um cheirinho de bunda tá cheirando muito a bunda? mas aí quando você vai comendo muito assim fica um gosto meio enjoativo sabe? meio ruim muito queijo muito queijo é pode ser no início quando você come é ok mas depois quando você vai comendo muito sabe? vai ficando meio enjoado mas assim a costela é muito boa é bom catupiry empanada tem uma maionesezinha verde muito bom você achou? foi bem gostoso capipiry de verdade da marca capipiry humm muito bom vem com fritas dá pra dar uma chocada aqui ó nas fritas ó como é que tá o ponto da perna aí parecia que tava meio bem passada não deu pra ver tá até transbordando aqui de capipiry é bem... bem recheado bem recheado segura tá mas todos os culpinos todos os culpinos estão todos os culpinos cameras viraj oysters são esse aqui tem gosto de canela bem forte esse é o banoffee vamos ver esse aqui que eu ainda não experimentei o que que saiu desse domingo esse copo assim de capivara é bem gostoso esse aqui é um chocolate bom bem gostoso o que o kit cat um cookie não macho nela dele acho melhor você é um banoffee na nossa é muito bom esse aqui foi o favorito esse aqui do marshmallow bom tem o que isso aqui no meio é muito bom é o bico esse é uma gostão de canela não é gostoso melhor melhor de tudo esse aqui é muito bom um cozinho eu gostei do chubb e se livrar é melhor e aí e aí